Pessoal, vamos falar sobre o caso daqueles deputados bolsonaristas que o grupo de prerrogativas pediu para o Alexandre de Moraes suspender a posse deles. Um absurdo isso. A gente falou sobre isso ontem, né? Mas, felizmente, a PGR recomendou que não suspenda a posse. Vamos entender o que tem nesse meio do caminho aí. Essa notícia foi sugerida por Não Sou Um Leitãozinho, Urologista Ancap, Minha Dedada Não Fere O PNA e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, na sexta-feira, o grupo Prerrogativas, que é um grupo de esquerda, cheio de advogado de esquerda e coisa e tal. Não é difícil fazer grupo de advogado de esquerda, o que mais tem advogado de esquerda por aí. Mas, então, eles, dentro do espírito da esquerda brasileira de tentar enfraquecer ao máximo a direita no Congresso, Lula sabe que vai ter dificuldade no Congresso brasileiro, Lula sabe que não vai ser fácil governar com o Congresso contrário, o pessoal está querendo comer pelas beiradas, o que der para tirar de deputado bolsonarista é melhor, né? Então, eles pediram a suspensão da posse. A posse é agora, quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Então, pediram a suspensão dessa posse. O Alexandre de Moraes recebeu o pedido deles, encaminhou para a PGR, para o parecer da PGR. Quando ele fez isso de encaminhar para a PGR, tem duas coisas aí. Eu falei no vídeo de ontem, né? Primeiro, indica que ele está seguindo o rito normal, porque seria esse o rito normal dessa coisa, mas também indica que ele não quer fazer algo tão crítico. Ele não quer obedecer isso, ele não quer fazer isso. Por quê? Porque o fato é que, se ele quisesse fazer esse tipo de coisa, ele já fez isso outras vezes sem nem falar com a PGR. Ele já determinou, de uma vez, a suspensão e outras medidas mais gravosas aí contra deputados, mesmo sem a opinião da PGR. Então, se ele pediu a opinião da PGR, é porque ele não pretendia fazer o que o prerrogativo queria, né? E, de fato, seria um absurdo o que a gente falou. Esse pessoal tem voto, pô. As pessoas votaram. O Nicolas Ferreira foi o cara mais votado do Brasil inteiro. O deputado mais votado do Brasil inteiro. É um absurdo. Você está colhendo, você está punindo não apenas o deputado, como está punindo todas as pessoas que votaram nele, porque eles deixaram de ter o voto considerado agora. O cara não é mais deputado, suspendeu a diplomação dele, suspendeu a posse dele, né? Enfim, de qualquer forma, a opinião do Ministério Público Federal, ou seja, da PGR, foi que não se deve suspender a posse deles. E a explicação é bem condizente, né? Está aqui a íntegra da decisão deles aqui. O que eles colocam, eles dividem em dois pedaços. O primeiro pedaço é com relação a não ser a justiça o local correto para julgar mau comportamento de deputado, porque existem as imunidades material e formal dos deputados, né? Então, o deputado só pode ser, na verdade, processado com licença da Câmara. Só a Câmara que pode fazer qualquer coisa com eles, né? Tem que ter o... Passar pelo... É o Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados que avalia esse tipo de caso. Então, o que ele fala aqui é muito simples. Olha só. A conclusão decorre da interpretação sistemática das normas constitucionais que estabelecem as prerrogativas dos deputados e senadores, notadamente artigos 53 e 55, coisa e tal, é atribuição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar examinar condutas imputadas na petição aos deputados federais eleitos e diplomados. Ou seja, no momento que ele foi diplomado, ele não pode mais agora ser alvo de alguma coisa que impeça o trabalho parlamentar dele, a menos que o Conselho de Ética e Decoro da própria Câmara julgue esse caso, né? Então, o que ele está falando aqui é isso. Não está livrando a cara de ninguém, não está dizendo que não tiveram culpa, né? Mas que, nesse caso, não se pode punir o deputado pela justiça normal. Quem teria que fazer isso é o Conselho de Ética da Câmara. Então, um bom sinal, uma sinalização no sentido positivo e que me parece razoável, né? Vamos torcer para o Xandão obedecer, porque, lembra, esse parecer aqui da PGR também não exige que o Xandão siga esse caso aqui, não, tá? Ele pode pegar isso daqui e falar Ah, é, ok, bacana, sei lá o quê, vou usar como papel higiênico, vou fazer outra coisa aqui e vou mandar prender todo mundo e pronto, né? Já está nesse nível mesmo, ele faz o que ele quer, ninguém se preocupa mais, né? Enfim. Agora, e além disso, havia o pedido, né, daquele grupo esquerdista de primeiro suspender a posse e depois abrir um inquérito para investigar criminalmente eventuais ações desses deputados no sentido de incentivar o quebra-quebra lá os atos golpistas do dia 8. E eles falaram que, olha só, não se extrai, ainda que com esforço interpretativo, qualquer indício de prática de crime. Ou seja, abrir um inquérito também seria um exagero, né? Apesar de que algumas dessas pessoas, alguns desses deputados já estão sendo investigados em outros inquéritos no STF, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Então, olha só, uma boa decisão. Como eu falei, tudo indicava que o Alexandre de Moraes não queria punir o pessoal porque se quisesse já tinha punido já, nem perguntar para a PGR. Mas vamos ver, a decisão final ainda não saiu. A decisão final é do Xandão. Mas é isso daí. O que vai acontecer é isso, né? Provavelmente ele pode até continuar investigando nos outros inquéritos, mas não tem nada de evidente. O Nicholas, por exemplo, não falou nada acerca da invasão lá. Ah, mas ele questionou a urna eletrônica, então por isso ele incentivou a invasão e coisa e tal. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é questionar a urna eletrônica. Eu acho uma besteira também questionar a urna eletrônica. Tão besteira quanto pedir golpe militar. As duas coisas são besteira. Agora, eu reconheço que nenhuma dessas duas coisas quer dizer necessariamente incentivar atos de violência lá no dia 8, no dia dos atos golpistas lá, né? Então, me parece justa essa decisão da PGR. Vamos torcer para isso se encaminhar bem, né? Mas repara que a esquerda está correndo atrás disso. Eles vão querer derrubar deputado bolsonarista a qualquer custo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.seja.com.br ous-titrage Société Radio-Canada www.seja.com.br www.seja.com.br Obrigado.